Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima, valendo São José. Hoje é dia 18 de abril e com alegria estamos aqui partilhando juntos mais um trecho do nosso livro Imitação de Cristo no Diário Espiritual da Fé. Hoje nós vamos ler e meditar com as reflexões que ficam no finalzinho do capítulo 1 da quarta parte do livro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quem recebe a Sagrada Comunhão recebe Jesus Cristo vivo, porque seu corpo, sua alma e sua divindade estão neste divino sacramento. E como sua divindade é a mesma do Pai e do Espírito Santo, que são um só Deus com Ele, quem recebe a Sagrada Eucaristia recebe o corpo do Filho de Deus e por conseguinte seu sangue e sua alma. E portanto a Santíssima Trindade. Mas este divino sacramento foi instituído principalmente para que recebêssemos o corpo e o sangue de nosso Salvador com sua vida vivificante, como as vestes cobrem principalmente o corpo do ser humano. Mas como a alma está unida ao corpo, as vestes cobrem consequentemente a alma, o entendimento, a memória e a vontade. Procura manter-te simplesmente nesta crença e saúda muitas vezes o coração deste divino Salvador, que para testemunhar-nos seu amor, quis cobrir-se das aparências do pão, a fim de permanecer familiar e intimamente em nós e perto do nosso coração. Vejamos bem em espírito os santos anjos que rodeiam o Santíssimo Sacramento para adorá-lo. E nesta Santa Oitava difundem mais abundantemente inspirações sagradas naqueles que com humildade, reverência e amor dele se aproximam. Que coisa maravilhosa, né? Então está muito claro que a explicação dessa reflexão, quem recebe a Sagrada Comunhão, recebe Jesus Cristo vivo. É Ele que vem a nós e Ele que quer estar conosco. Antes de nós querermos recebê-lo, Ele quis vir a nós. Ele teve a iniciativa, né? Parte dele esse desejo de estar conosco. Que nós possamos então realmente abrir os nossos corações para essa dimensão maravilhosa, abundante de graças, que é a Santíssima Comunhão, é a própria Santíssima Trindade dentro de nós. E que nós estejamos também com o coração disponível, aberto para receber tal graça, que é tão grande, tão maravilhosa e tão infinita. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E nós encerramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que veio aqui rezar conosco esta oração, esta meditação. E peço que você deixe o seu like nesse vídeo para nos ajudar a ser recomendados pelo YouTube. Compartilhe para que outras pessoas conheçam também o nosso canal. E inscreva-se, assim você nos ajuda a continuar evangelizando. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.